Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Eu gravei esse vídeo umas 4 vezes, cara. E eu esqueci de selecionar o microfone ali no Simples Skin Record. E que é a merda do céu, que dá umas besteiras. Galera, a pergunta é o seguinte, Jeff, como que eu faço para o outro canal? Já tive algumas plataformas que eu utilizei, que eu vinha utilizando, mas esse dia nunca chegava para mim, né? Eu não vou falar o nome das plataformas aí de apoio, né? Eu acho que vocês devem saber, mas uma plataforma aí que eu tive contato, o dinheiro nunca chegou para mim e teve gente que doou e não chegou. Complicado, né, cara? Então as formas de doar para o canal, se você quer dar uma força, é justamente aqui pela minha plataforma, slackjef.com.br, barra doar, e está o link na descrição, tá? Existem algumas formas de fazer isso, que é o assinante mensal, você pode dar uma força mensalmente, né? E uma doação única, ah, eu tenho um real para doar, Jeff. Está ótimo, mas eu tenho um real para doar. Então uma doação única, tem algumas formas também aqui, transferência, PagSeguro ou Paypal, tá? Bom, isso aqui é tudo PagSeguro e Paypal, né, diretamente. A forma de transferência é só os dados aqui, por exemplo, e você não vai trabalhar na minha plataforma em si, tá? Isso aqui vai externamente lá para o PagSeguro ou Paypal, tá? Então não se preocupe, ok? O negócio é 100% garantido, 100% certificado e protegido, né? Para quem me conhece, galera, meu canal tem mais ou menos 4 anos que ele vai fazer, tá? Eu iniciei aí com equipamentos ruins, como um webcam de 20p, um microfone de 15, né? De 15 reais e por aí vai, uma máquina muito ruim, tá? E hoje em dia a gente tem uma máquina bem melhor, né? A gente tem uma máquina melhor, uma webcam boa, né? Gravando em HD e tal, bonitinho. Um microfonezinho bom também. E uma baita uma tela dessa aqui que eu já adquiri para, justamente, para fornecer um conteúdo melhor, né? Para quem me assiste, tá? Antigamente a gente usava aí o monitor CL-Tubo, que eu gosto bastante. Isso para mim já estava bom. Só que a galera reclamava que tinha aquele frame do lado, né? Tinha aqueles cortes pretos e tal. Então eu resolvi adquirir aí um monitor um pouco melhor para, justamente, para essa galera aí ver um conteúdo melhorado, né? De uma outra forma, tá? Então é isso aí, né? Essa doação, se você quer me ajudar aí, foi justamente para isso. Para a compra de equipamentos melhores, a gente cada vez melhorar aqui, tá? Por exemplo, a galera pede muito para um cursinho aí gratuito de servidores Linux. Mas eu não vou fazer com o VirtualBox, por exemplo, porque é muito ruim, né? Prefiro ter uma máquina física para ensinar como faz o esquema. Então envolve dinheiro, infelizmente, né? O mundo é assim. A galera pede muito Raspberry também. Ah, faz um negócio de Raspberry aí, Jeff. Me ensinando o Slack, como instala, como faz isso. Só que uma placa de Raspberry é 300 pau, velho, né? Então tudo isso envolve. Então, pô, se ajudar, vai ajudar muito o canal a desenvolver cada vez coisas melhores, tá? E a gente está indo devagarzinho. O canal não é grande, apesar de ter bastante visualizações aqui, né? A gente passou do meio milhão, já traz 600 mil visualizações que a gente tem no canal. Só que é um canal pequeno ainda, tá? Ele é um canalzinho pequeno, infelizmente. Mas está crescendo todo dia um pouquinho. E um dia a gente chega lá, né? A gente vai passando mais conteúdo para a galera, tá? Eu sou ativista do Slackware desde 2013 aqui no Brasil, né? Continuo sendo. E estou ajudando o projeto Slackware como eu posso. Por exemplo, o Patrick, ele abriu o PayPal de doações que hoje está muito bom, por sinal, tá? O Patrick está conseguindo se manter lá. Uma das formas, claro. Mas o canal aqui ajudou, porque eu direcionei muita gente para lá, né? Falei, ó, ajude lá o Patrick, ajude o Patrick. Muita gente do canal, ou até hoje em dia lá no meu grupo também, eu sei que ajuda o projeto, tá? O Patrick lá. Então, venho ajudando o projeto há muito tempo já. E vou continuar ajudando, tá? Então é isso, gente. Se quiser dar uma força, doar, doe, faça uma doação, ajude. E ele será de grande valor aqui, tá? É isso. Esse é o vídeo de hoje. Um vídeo de doações. Espero que todo mundo esteja bem com esse negócio de Covid, né? Infelizmente quebrou muita gente. Inclusive eu também, né, cara? Mas fazer o quê, tá? Abraço e até o próximo vídeo. Fui!